Jovem sobe em capô de veículo para impedir namorado de dirigir e morre ao ser arremessada. Isso é realmente muito difícil de entender. Esse fato lamentável ocorreu neste sábado, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As informações são de que a jovem tinha apenas 19 anos e lamentavelmente perdeu a vida na tentativa de impedir o namorado de dirigir. De acordo com a polícia, o suspeito teria saído em alta velocidade pela avenida Via Parque e colidido em um poste. Antes do fato consumado, o casal teria tido uma discussão dentro do veículo, na avenida Afonso Pena. A jovem então saiu de dentro do carro e subiu no capô. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A informação é de que o rapaz foi preso. Uma situação totalmente desnecessária que culminou nessa tragédia. Meus sentimentos à família e amigos desta jovem. Eu fico por aqui. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui você fica bem informado. Obrigado pela audiência. Deixa seu like para ajudar o canal. Eu volto em breve com novos vídeos. Eu volto em breve com novos vídeos.